Monitor fomentado pela FAPEAL controla a dosagem de produtos nas etapas iniciais do tratamento de água. A Hidrossolo, empresa do setor de tratamento de água e efluentes, desenvolveu e fabricou um equipamento eletrônico que controla a dosagem do coagulante e do alcalinizante nas etapas de coagulação, floculação e decantação. O equipamento é fruto dos editais lançados pela FAPEAL com o objetivo de impulsionar investimentos em inovação, visando o crescimento empresarial e a geração de empregos e renda. De acordo com o engenheiro Flávio Alcântara, o produto tem como propósito oferecer aos clientes uma água mais segura e de boa qualidade, com um benefício adicional. A redução de custos com produtos químicos. E mais, o equipamento trabalha para melhorar a qualidade da água ou dos efluentes tratados ao tempo em que reduz custos operacionais, tornando assim a operação mais segura e precisa. Ele destacou ainda que, por meio do Tecnova 2, o apoio da FAPEAL e da FINEP foi fundamental para o investimento em recursos, tanto para a sua idealização como para o equipamento, além da contratação de equipe e departamento de pesquisa. Quer saber mais? Acesse fapel.br e confira.